No tag de volta, gurizada, vamos para mais um vídeo. Ih, mano, não é clickbait que eu estou falando aqui, não. A notícia de hoje é sobre Ander Show, isso mesmo, gurizada. Anderson está querendo voltar para o Grêmio? Vamos falar sobre isso aí e também sobre a informação de um novo zagueiro que está na mira do Grêmio, confirmado em entrevista a Gaúcha ZH pelo Denis Abraão, vice-presidente de futebol do Grêmio. E, gurizada, eu quero também convidar vocês a clicar no link da matéria que eu dei, ou uma entrevista que eu dei para a Globo Esporte, falando sobre toda aquela repercussão da paródia do Super Grêmio e tudo mais, eu explicando o que aconteceu, como é que foi o andamento disso tudo e quais serão os novos projetos para o canal também. Vai ter muita coisa aí que eu falei e que eu vou fazer ainda aqui no canal, então está tudo isso muito bem descrito lá na matéria da Globo Esporte, o link vai estar aqui na descrição e também no comentário fixado. Vai lá, compartilha também para dar uma moral aqui para o canal, beleza? Vamos lá então, gurizada. Primeiro sobre o herói da Batalha dos Aflitos, Anderson. O Anderson, o Anderson, ele se ofereceu para trabalhar no departamento de futebol do Grêmio, tá? Calma, não é para jogar futebol, é para ser, digamos, um coordenador técnico, assim como estava sendo o Marcelo Oliveira. O Anderson, né, ele marcou uma reunião lá com o Denis Abraão para falar aí sobre se convidar, né, para jogar no Grêmio, para trabalhar no Grêmio. Isso foi na sexta-feira que ele foi, conversou e tudo mais. Ele agendou, né, o encontro e foi aí na sexta-feira conforme foi apurado pela Gaúcha ZH. Então, por isso, cara, essa visita foi bem inusitada lá no CT do Grêmio. Mas, cara, tipo assim, ele se convidou. Não se tem uma certeza de que ele vá ou não, né, trabalhar de fato no Grêmio. É um desejo dele. Ele quis marcar uma entrevista e falar com o Grêmio, né, falar com o Denis Abraão, tudo mais. O seu desejo de trabalhar aí na Série B para ajudar o Grêmio. Se vai ser aceito ou não, aí é outra história, né, gurizada? É outra história. Então, o Denis Abraão, né, foi gentil aí, foi bacana da sua parte de atender o Anderson. Mas eu não acredito, cara, eu não acredito que ele vá trabalhar no Grêmio, não, tá? Eu acho que o Grêmio não vai colocar o Anderson, né, de coordenador técnico, por exemplo. Que é uma vaga que ainda está disponível depois do Marcelo Oliveira ter sido demitido, né? Então, vamos ficar de olho, né? Se pintar esse nome aí, vocês já sabem que teve esta conversa, né, do Anderson com o Grêmio. E vocês, gurizada, comenta aí embaixo. O que vocês acham sobre isso? Aceitariam? Acho que seria uma boa? Acho que ele só quer sugar dinheiro do Grêmio? Ou realmente ele poderia aí ajudar o Grêmio de alguma forma? Comenta aí embaixo. E também, gurizada, sobre o nome que está pintando aí, é o Gaston Susso, do Arsenal de Sarandi. Zagueiro de 20, de 21, haha, quem dera, de 31 anos. Isso mesmo, Gaston Susso. Ele, na verdade, ele tem 30, ele vai fazer 31 agora em março, né? Tem 1,90m. É um zagueiro bastante, cara, não é o nome de um jogador. Que esteja num auge, um jogador brilhante. Mas, com certeza, é um jogador bom. Faz o seu feijão com arroz ali na zaga, né? Ele é forte, é alto. Tem um bom posicionamento de bola. E, inclusive, se o Grêmio for concretizar, Eu vou trazer aqui um react, né? Mostrar mais lances do jogador aqui pra vocês, pra gente comentar juntos, beleza? Quem tá fazendo aí esse intermédio é o empresário do jogador, que é o Walter Montilho. Que já foi meia do Cruzeiro, do Santos, do Botafogo. Ele é um dos profissionais no mercado que trabalha para que o Susso atue no Brasil. E, nos últimos dias, aí, o nome do atleta foi oferecido também pro Cruzeiro, Que optou por contratar o Sidney, que jogou no Internacional, né? O Deniz Abraão, em entrevista pra Gaúcha ZH, ele falou que, sim, o Grêmio tá buscando esse jogador, sim. Falou o seguinte, com essas seguintes palavras. Ele é um jogador interessante e recebi outras indicações de jogadores também. É difícil um jogador que não esteja no nosso radar, que não estejamos analisando as características. Então, Gaston Susso, confirmado, é um nome que o Grêmio está, sim, já com interesse E deve, ou poderá ser, um dos reforços do Tricolor para 2022. Grisada, vai lá na matéria do Globo Esporte, mas antes, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre essas duas notícias. E vai lá na Globo Esporte, compartilha o link, leia e acompanha o vídeo da Globo Esporte, que a matéria ficou bem da hora, tá, manos? Obrigadão por assistirem mais um vídeo. Deixa o like, te inscreve pra não perder nenhum. Valeu, falou, fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho